Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, paulistano que nos assistem pela TV Câmara, eu disse aqui na quinta-feira passada que 2015 está sendo um ano muito complicado para os brasileiros. Porque nós entramos o ano com uma crise política, com uma crise econômica, com uma crise moral sem precedentes no Brasil. Nunca vimos no Brasil uma situação tão degradante moralmente na política, na vida pública, como estamos vivendo aqui. Uma crise social que se coloca no cenário com o desemprego, com o problema de corte de benefícios, uma série de questões. E para piorar a vida dos brasileiros, dos paulistanos. Uma crise energética e uma crise hídrica. O Brasil juntou todas as suas crises em torno do governo Dilma, Lula, obviamente, que foi para os palanques pedir voto para ela. O governo do PT, todas as crises do mundo despejaram-se na cabeça do povo brasileiro nesse começo de 2015. Só Nossa Senhora da Aparecida, com aquele manto azul, para livrar o Brasil da tragédia. Isso refletiu, refletiu, senhoras e senhores, na popularidade dos governantes. A presidente Dilma despencou na sua popularidade de uma forma como uma montanha russa, ladeira abaixo. 23% de aprovação dos brasileiros, do povo brasileiro. O governador Alckmin, por conta da crise hídrica, da postura dele de vai e vem, vai e vem, perdeu 10 pontos de popularidade. E o prefeito Haddad? O prefeito Haddad tem 20% de aprovação dos paulistanos. Ou seja, de cada 10 paulistanos, só 2 paulistanos aprovam a gestão do Haddad. Eu, se fosse o Haddad, eu vim à televisão pedir desculpa para São Paulo. Ele não tem o que apresentar. Ele apresenta as coisas absolutamente fora do foco, naquilo que é importante pegar na unha para fazer. Não faz, enrola, 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 enrola. É um bom moço que faz pouco. E aí, quando ele faz, senhoras e senhores, quando o prefeito faz, e a gente vai ver o que ele fez, ele fez as ciclovias e ciclofaixas, que são coisas boas. Fez de uma forma mal planejada, na minha opinião, e atabalhoada. Mas agora, pior, cada quilômetro das ciclovias do prefeito Haddad, do PT, estão custando 650 mil reais o quilômetro. Eu vou perguntar, que tinta que o prefeito usou naquelas coisas vermelhas que ele pintou? De onde veio a tinta? É carmim da Índia? É alguma tinta folheada a ouro? Porque não é possível custar 650 mil reais o quilômetro dessa ciclofaixa, ciclovia que o prefeito está fazendo. Eu quero saber aonde o dinheiro foi gasto. Eu quero saber. Eu não. Eu não. São Paulo quer saber como que o prefeito conseguiu gastar 650 mil reais no quilômetro de Rua Pintada. Não é possível. Ele tem que explicar isso. Ele tem que explicar. Eu, hoje, já falei com o presidente do Tribunal de Contas, vou dar vistas ao processo, quero estudar com detalhes para identificar aonde que está o equipamento, a pintura, a brocha, o pincel, seja o que for, para dar um preço dessa altitude nas ciclovias do prefeito Haddad. Enquanto era só problema de inépcia, enquanto era só problema de vagalhosidade, enquanto era só problema de incompetência, a gente vai levando quatro anos, vai levando, acaba. Mas, na hora que entra um fato novo desse, aí é dinheiro público, é dinheiro de imposto. Nós queremos saber no que foi gasto. Eu vi a lista das cidades que a revista Veja publicou, quer dizer, nós somos campeões mundiais de gasto por quilômetro de ciclovia. E a gente vê as ciclovias aí se desbotando todas, com um monte de problemas, etc. A qualidade do serviço foi ruim, mas o preço foi caro. E aí precisa explicar para mim, para o Natalini que está aqui falando, para os nossos vereadores, inclusive os vereadores do governo, tem que pedir explicação, e para o povão de São Paulo, que estava, inclusive, simpática a atitude do prefeito de criar espaço para bicicleta na cidade. A atitude do prefeito, essa luta de ciclismo, está ali o vereador Paulo Sineto e muitos outros que estão aqui, eu mesmo, e muitos outros que estão aqui, nós temos essa bandeira há muitos anos. Agora, não há R$ 650 mil a faixa. Aí não, aí tem. Nós temos que saber o que houve. Se foi algum descaso, algum problema, estou concluindo, presidente. Se for algum problema, nós vamos até dizer ao prefeito, olha, não erre mais. Mas se tiver mais coisa, nós queremos explicações sérias. E vamos cobrar. Dinheiro público não é brinquedo. Já basta a crise moral da Petrobras, do Mensalão e do resto. Aqui em São Paulo, nós vamos fiscalizar com muita firmeza. Muito obrigado, senhor presidente.